Olá, família! Começando mais um vlog hoje, no mesmo dia que eu já cheguei aqui e a gente vai gravar a nossa rotina aqui à noite e agora vai até a noite, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, como eu falei pra vocês. Geraldo tá de cavalo ali, a moto dele eu dei uma voltinha aqui no terreiro aqui, que eu nunca mais tinha pegado moto, mas foi de boa, viu? Olha lá, tô, ó. Ó, vou mostrar pra vocês. Geraldo aí chegando. Eita! Olha o bicho, não. Já viu a moto ao contrário? Aí a gente pegou aqui pra ver se a gente sabia ainda, deu uma voltinha aqui dentro. Tá vendo? Olha o Geraldo aí, gente. Ai, rapaz, deixa eu ir buscar aquele régua, andei ali, pensei que o régua tava aqui, não fui lá, o régua lá pra baixo, é o bicho ali de novo. Buscar o régua. O régua, né? O régua, o régua? O régua, né? O régua. É régua, né? É régua, ó, burra. É régua. É régua. É régua. É régua. Mano, tira o patelha de canal pra dar pra eles. Aí, mano, cá não, rapaz. Canal, rapaz. Tirado e manda. Vem com o patelha pra andar ali pra você tirar a foto. Tá muito nela aqui. Vai! É! Aí eu gosto de graça, viu, gente? Ai, gosto de cavalo. E o teu ainda tem gel? Aquilo eu vendi, comprei outro, tô criando aí. Ó, galope, galope bonito. E quando aparta o gado lá, você chama como? Oi! Quando vai apartando o gado, como é que você chama eles, os gados lá? Ah, oi! 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 Gente, o Gostoso de Roça, ainda mais que mora assim na beirada da estrada, é que todo mundo que passa a buzina. E toda hora que passar um buzina, ah, ah, até que a gente se conhece, mas todo mundo se conhece. É igual quando a gente veio de lá pra cá Todo lugar que a gente passava, que tinha uma casa A gente buzinava Aí o povo fica, quem é esse? Falou comigo, você é que me conhece Vou gastar acerola, gente, o pé tá carregado Muita acerola E eu vou gastar Porque o suco de acerola é bom demais Ah, já que você esqueceu de comprar o leite de Arthur Esqueci não, aqui tem leite Fresquinho, da hora E aí só é pegar Tem esse pé aqui que tá bem carregado, gente E tem um aquele lá no fundo Tem seis gatos aqui, gente É tudo brabo Vou contar, vamos contar Um, dois Três Mas tem mais, gente, só tem três, não Quatro Um, dois, três, quatro Tem mais Deixa eu ver se aparece o outro Tem outro, acho que são cinco Olha o pé de acerola, gente, como tá carregado também Aqui tem quatro gatos Tem um que é o mais bonito Um do olho claro Ele não tá aqui, é um meio branquinho Um do olho claro Um olho bem azulzinho Falta ele Aí aqui Tem um monte de pé de palma, gente Isso aqui é pé de palma Pé de pinha Pena que não tem nenhuma madurinha Tudo verdinha Vocês conhecem isso aqui como que nome, gente Tem outro lugar que conhece como outro nome Eu chamo de pinha A gente conhece como pinha Mas tem outro nome Vocês até comentaram comigo outro nome Fruta Do conde Pra algumas pessoas é fruta do conde Mas aqui é pinha E eu amo quando tá madura Pena que não tá madura Quando era pequena A gente já pegava essas pinhas secas Assim, ó E batia, batia, batia Fazia uns pozinhos Brincava de comidinha Era tão gostoso Brincar dessas coisas Tem um monte de pé de palma Olha, gente Onde tem pé de palma assim, ó É retado pra ter cascavel Deve ter muita cobra por aí Por dentro E aqui Tem um pé de palma aqui Vou ver se eu faço o tour Direitinho pra vocês Ó, família Aqui tem um pé de evascedreira Bem grandão, ó Pra fazer chá Eu amo chá de cidreira Mas diz que É mãe, é chá de cidreira Que diz que não é muito bom O homem tomar, né Homem Tomar chá de cidreira Dizem que não é muito bom Tomar muito Não que Parece que tira a potência do homem Já vim falar isso Não sei se é verdade Se tomar direto Já vim falar Vamos ficar fraco Ó, agora não sei se é verdade Se é verdade Agora aqui, ó Mas espera Eu vou catar logo E aqui tem um negócio de Carroça, né Não sei dizer Porque o tour não toma Nenhum tipo de chá Acho que ele nunca tomou Nenhum tipo de chá Quando eu faço Eu ofereço Ele não toma Ele só tomou Quando ele tava de covid Que a gente forçou ele a tomar E uma vez Se ele tava gripado Eu forçei ele a dar também Mas Eu gosto de chá E eu não gostava muito Depois passei a gostar Eu gosto assim De capim santo Que vocês falaram Que na cidade de vocês É outro nome Falaram que Tem um que falou Que é melissa Não parece E o capim santo Gente Acho que é o mesmo Que capim limão Eu acho que é É verdade Quer dizer Às vezes não Então gente Vamos contar de novo Esse aqui do olho azul Gente É coisa linda Ao mesmo tempo Eu vou jogar um negro Isso aqui Eita Correu tudo Tem seis Parece São seis Tem um do olho azul Jogou aqui Vou ver se ele Ele vem com medo Mas jogou um negócio de frango Um, dois, três, quatro, cinco, seis São seis Cada um vai vir pegar um pedaço São tudo arisco Gente Aquele branco é lindo Tem um olho azul São arisco Estão tudo valente Um quer tomar do outro São seis Tem cinco aqui Tem mais um branco Vou criar tudo no mato O geral chegou aqui Estava parido Tudo brabo Fica tudo aí Escondido dentro Essas palmas Olha o outro lá Tão bonitinho Família Artuziano Tá tomando um banho Um banho Toi tá dando banho nele ali Deixa eu mostrar assim Rapidinho pra vocês verem Oi Arthur De balde Esquentei a aguinha E aí Toi colocou no balde E tá dando banho nele Oi Mostra seu rostinho Oi E aí Toi tá terminando De dar banho nele Eu já Organizei todo o nosso cantinho ali Minha mãe trouxe lençol limpo Porque aqui tem Mas só que tipo Tá guardado Aí poderia estar com o cheiro de guardada Aí mãe mãe pensa em tudo Né Ratuz travesseiro Lençol É Ah Travesseiro Lençol Tudo Já troquei Já arrumei tudo Ali a cama Eu organizei a arrumagem Lá no fundo É porque a casa é bem grande E aí Já arrumei aqui O cantinho da gente Vou mostrar pra vocês Como tá aqui Coloquei o lençol Travesseiro Tá vendo Travesseiro Que é minha toalha Que é a roupinha de Arthur Tal Meinha E eu deixo sempre uma blusinha de frio de reserva Porque se fizer frio Eu coloco por cima dessa camiseta Aqui das coisas ainda tá meio bagunçadinho aqui Eu ainda tô organizando Mas a cama já tá pronta Vou ver se eu empiduro aqui o mosquiteiro Se precisar Eu vou ver se vai ter moriçoca ou não A gente vai dar um banho nele Aqui tá a cuequinha Família Artuzinho já está prontinho pra dormir Né Arthur Já tomou banho Vestiu a roupinha Você tá lindo? Eu bloqueio Você tá lindo? Eu bloqueio aqui papai Você tá lindo? Ó gente esse ursinho A gente tinha esquecido na casa do engenheiro Quando a gente veio da outra vez A gente pegou agora Eu tava dentro da casa E a gente mandou aqui Foi oi Tava na casa de quina Foi? Sim Olha a minha casa Bebebe Aqui Essa aqui tá semelhinha Olha a dente Família Deixa eu mostrar aqui pra vocês Um pouquinho Né O clima da noite Tem um gato ali Pra me assustar Que eu tomei um susto Ai Jesus E eu tô aqui Quanto ela já tô aqui ainda Tá um friozinho Gostou Eu não vejo ela tomar um banho Preciso de um banho Gente Ai Eu tô Já Ó Desde quando eu cheguei Ainda não tomei banho Mas depois eu tô imaginando A água gelada Porque aqui é gelada Tô de olho assim gente Pra ver se não tem uma rã Que eu vi um sapão na estante Tô rica e tem medo de sapo Deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês Aqui tem uma luz aqui fora E tem as cadeirinhas ali na frente Né Ai eu vou mostrar aqui pra vocês assim Como é o deserto Tem uma estrada que sempre passa carro Né Mas até agora não passa assim Esse horário Assim já é mais difícil Ó gente Aqui ó Aqui é a frente da casa E Tá vendo a escuridão aqui Aqui tá bem escura Aqui tudo é palma Gente ó Aí aquela luz lá embaixo Tá vendo É a casa do Do dono da fazenda Ele tem uma casa lá embaixo Naquela outra fazenda lá Que é dele também E o gatinho tá ali ó Pegando ninguém sabe o que Ai gatinho É bem escuro aqui Agora engraçado A gente tem energia Tem tudo né Mesmo sendo na roça Longe da cidade E tudo O gatinho ele pega os besouros Ó e come tudo Por isso que ele é bem do mato Esses gatos gente Ó Ele come mesmo Eu acho que não dá pra vocês ver o céu gente Mas se vocês soubessem o tanto que tá lindo esse céu Vou fazer assim pra ver se Vocês conseguem ver alguma coisa Não dá pra ver não Mas é tão lindo o céu gente Tão claro O mundo é lindo né gente Aquela luz ali parece uma lua Mas não é não gente É a lâmpada que tá lá embaixo Ai Jesus Só tem um gato aqui dos seis Que eu já vi hoje né Oi Aí focou E aqui tem um monte de bichinhos A moriçoca lá dentro não tem não Mas esses bichinhos Esses cascudinhos Tem de muito Gatinho Tem mais palma ali ó Tem que ter cuidado Que deve ter cobra A família tá com tanto sono Gente aquelas moscaria que tava Era só de dia viu Agora de noite Eu não tô vendo mosca nenhuma aqui Bem o que minha mãe falou Minha mãe falou de noite Não tem mosca não já De noite as mosca vai tudo embora E agora eu vou fazer um Não sei se eu vou fazer cuscuz Tem um pão ali Não sei se eu vou Comer o pão Deixar o cuscuz pra amanhã Tem também tapioca Pra poder fazer A massa pra fazer tapioca né Não sei Tô pensando aqui O que que eu vou fazer pra comer Pra poder A sozinho dormir Que ele já tá tomado de uma Ele tá morrendo de sono Ele só tirou um coxilinho Vindo pra cá no carro Mas ele tá com sono Ele já comeu um pouquinho de uva Mas eu vou fazer alguma coisinha Pra reforçar pra ele dormir Família Minha mãe disse que amou Essa manteiga Ela não é de comer manteiga Mas ela colocou um pouquinho No pão E ela disse que é muito saborosa E realmente Muito cheirosa E parece ser bem gostosa Foi 5 reais o potinho Aí o potinho bem cheiro A 7 Peguei esse daqui mesmo De 5 E eu amo manteiga gente Já O que que é a diferença Da manteiga pra margarina Gente Não sei exatamente Eu sei que é uma de gordura vegetal Outra de gordura animal Sei lá Alguma coisinha Mas enfim Posso tá falando besteira Mas eu gosto da manteiga Porque eu acho mais gostosa Porque eu acho mais gostosa Mais saborosa E não sei a diferença Eu não gosto de margarina Posso até comer Se não tiver manteiga Mas eu prefiro manteiga Mil vezes Eu amo o gostinho da manteiga Só isso Não sei se tem muita diferença Gente Estamos aqui na saga De como colocar o mosquito Não tem muriçoca Mas tem uns mosquitinhos Que a gente prefere colocar Pra não Tem um monte de cascudo De coisa Então a gente vai colocar Aí a Torre tá tentando Colocar ali Vai Torre Você é o melhor Agora tem que puxar aquilo lá Olha os mosquitos passando Tá vendo gente Ai meu Deus Eu tô achando Que ele vai botar de volta O negócio Retouça Olha que fofo Eu tô achando Que vai tirar tudo Aê Agora sim Ele ia pegar na minha cara Ele ia pegar na minha cara Olha aí o negócio Agora sim Garoto Isso aí pessoal Tchau Tchau E até breve Tchau Tchau E até breve Eu desejo Eu desejo Eu desejo Que ele assiste Deixa eu ver Então Esse é o melhor Agora sim Olha os mosquitos Dá pra vocês verem Aí né Um monte de cascudinho Vai lá Vai lá Vai lá Deixa ele A tu A ti não nada De nada De nada De nada não 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 É quem tá no medo Aí 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 Deixa aqui Olha já É todo É o quequinho Porque todo mundo É o quequinho Deixa mais Deixa mais Do mundo 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 Tem ninguém Lá Não Vê Aquele momento Que a criança Fica olhando Na porta Dizendo Que tem alguém Ali Que tem alguém Acordado Depois que tem Alguém Dormindo Pé de tomate Uma hora Dessa da noite Pra mim A gente já tá Tudo aqui Pra dormir Né Aí Arthur me inventa De pedir tomate Que agora ele tá Com essa mania Antes de dormir Pedir tomate E água Foi pegar o tomate Né Numa casa gigante Que eu ainda vou fazer O tour pra vocês Uma casa Que já morou Muita gente Que é uma casa Antiga E agora Arthur me inventa De ficar na porta Olhando pra lá Pra fora Tudo escuro Lá pra sala Dizendo que tem gente Dormindo Tem gente acordar Tem uma mala Ó Pifou Acredito Ai ai Quando tá todo mundo Pra dormir Aqui na cama Já tudo apagado Arthur me inventa Que quer água Quem vai lá Na cozinha Paz na cozinha A gente passa Por um Dois Três Vamos Pra poder chegar Na cozinha Passa por uma sala Outra sala Um quarto E outra Quando chega na cozinha Tem um corredor Que dá a outra casa Que ninguém mora É uma casa Bonalhada Meu Deus do céu Ai a pessoa nunca Vem nessa casa Porque eu nunca Vim aqui E ai tem essas Histórias todas Ai vem Arthur Uma hora dessa Pedir Tomate Pedir pra ela Na cozinha E na cozinha Ainda tem aquele bequinho Que vai lá Pra outra casa E ai sabe o que acontece Aqui Por aqui Volta Não tem nenhum animal Ai a minha Aparece Um barulho De sino Como se fosse ovelhas Com sino Pendurado No pescoço E ai Que que eu faço Eu saio correndo Eu fiz de dormir Eu desmaio Ai que medo A gente quer Queira que tem um bicho Ai ponta Oi mamãe Oi mamãe Oi que tem um bicho Meu Deus Um escorpião Gente um escorpião Olha pra cá Preto Eu vou pisar Mais um Gente do céu Pra completar A gente conversando Aqui é com a mamãe O bicho Quando eu olho pro chão E eu acho que ele Quase pisou Porque ele deu um grito Um escorpião Eu nunca vi um escorpião De perto Na minha vida Que susto também Agora vou ter que olhar Fechar todas as bolsas Aqui Porque se tem esse Tem mais Você é um Você é forte Meu Deus do céu Gente eu vou ter que fechar Todas as bolsas Gente eu vou finalizar Esse vídeo aqui Foi o beijo da nossa noite Aqui E agora eu vou fechar Todas as bolsas Porque se tem esse escorpião Tem outro né Beijo Fiquem com Deus E tchau tchau